Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O projeto de resolução que o CDS hoje apresenta sobre a matéria relacionada com os resíduos perigosos é de facto uma matéria muito importante e do nosso ponto de vista o Parlamento deve debater esta questão nas suas várias vertentes, não só limitado a uma questão, desde a produção dos resíduos perigosos, ao seu uso e finalmente ao seu tratamento, portanto são todas as fases deste processo. Convém aqui não esquecer a questão do transporte destes resíduos, pois ela implica também e diretamente com a qualidade de vida das populações, veja-se o caso da população da Carregueira no Conselho de Chamusca, onde estão situados os dois sirver, as implicações que tem o transporte dos resíduos perigosos. Bom, mas Srs. Deputados, passando um pouco em frente, o princípio da redução, o primeiro R dos três R's, o princípio da redução na promoção de resíduos também se aplica neste caso, portanto os resíduos perigosos não estão de fora da política conhecida como os três R's e deve merecer toda a nossa atenção, nomeadamente através de uma fiscalização eficaz. Pensamos que este aspecto não é suficientemente enfatizado na exposição de motivos do projeto de resolução do CDS, mas gostaria de salientar um ponto do projeto de resolução que é fundamental, que é a questão dos solos contaminados. A ausência da regulamentação do regime jurídico dos solos contaminados é um problema crónico para o nosso país. Acompanhamos, por isso, sem dúvida, a proposta sobre a necessidade urgente pôr fim a este vazio legal, parafraseando a própria resolução. Bom, mas Sras. e Srs. Deputados, há responsabilidades sobre estes atrasos no vazio legal. Convém também, quando debatemos estas questões, não descamutear esta situação. Mas será também importante o Parlamento fazer outra discussão e pronunciar-se ainda sobre outro aspecto, que é o sentido da regulamentação. Não uma proposta vaga, é preciso regulamentar, mas dada a importância do tema, falarmos e debatermos sobre o sentido dessa regulamentação. E do nosso ponto de vista deve ser norteada essa regulamentação pela necessidade de, primeiro, ações de despoluição, segundo, a mitigação dos efeitos e terceiro, deve ter uma abrangência preventiva e proibitiva em algumas situações, porque é disso que precisamos para, de facto, como é que eu ia dizer, impedir ou combater as externalidades ambientais que estas matérias acabam por ter. E a preocupação deve acompanhar todo o ciclo de vida dos produtos, todo o ciclo de vida, e não apenas as soluções para o fim do ciclo em que é preciso tratar dos resíduos perigosos. Nesse sentido, termino, Sra. Presidente, dizendo que a recomendação do CDS é positiva, mas é generalista do nosso ponto de vista, devia ir um bocadinho, devia ir mais longe. E que, nesse sentido, penso que, num futuro próximo, o Parlamento deverá encontrar o tempo e a altura para debater uma questão tão importante como é o controle e a fiscalização em relação aos resíduos perigosos no nosso país.